O WMV roubo com os direitos, mano, depois disso. Tô campeira, agora toda batalha que eu vou, eu falo, o que é batalha boa, eu grito o quê? O quê? Eu? Não! Não sei se é o quê ou é sangue. É eu que vou começar, mano, então vou falar. Não dá, mano, você é muito boa, não dá pra te atacar. Mas de boa, vamos tentar. Eu continuo nessa fita, você tá ligado? Quero ver se você vai mandar uma boa ruta. Eu sou boa porque eu pratiquei há muitos anos de aprendizado. E você é ruim porque ao invés de se achar boa, você acha o outro bom aliado. Mas tá suave, porque você sabe, mano, que aqui eu vou te dizer... Mano, você sabe o que eu mando na contenção, não é que eu acho o outro melhor, é que serve de inspiração. Então, mano, não fala que você não sabe, porque você sabe que eu mando aqui manter a humildade. Só que serve de inspiração e o verso é eminente, sabe por que eu sou boa? Porque eu me inspiro em quem eu quero ser futuramente. E você sabe, né, mano, que o verso é anormal, sabe por que você é ruim, por que você é branca e o mundo que você é apropriação, tá? Apropriação cultural, eu não tô entendendo. Olha a ideia que a mina vai se envolvendo. Mano, tá beleza, é apropriação cultural. Eu respeito o próximo e faço o meu espaço, na moral. Volta. Comovente. É melhor ficar esperto, depois disso quase começar a acreditar em que eu sei o que o reverso. Puta que pariu. Mano, você é louco. Você é rima, é muito bom. Mano, eu te falo que a rima aqui consiste. Não, você começa com essa, eu sei que o reverso não existe. Então, mano, de boa, você sabe que eu faço freestyle, mano. Eu faço... Não existe mesmo, ainda bem que você sabe, porque se você não soubesse, eu ia ter que te esculachar. Porque aí é foda, tomar conta do meu movimento e ainda vim sem saber das regras, aí vai se ferrar. Aí, a família Barulho Paraleta, Natalya! Eu tenho um clima tenso, não é? Eu tenho medo de rir, sei como a profeta. Vocês ouviram assim, mas sejam justos. Por que começou Barulho Paraju? Barulho Pararravena? Com vontade, só vou falar isso, com vontade. Barulho Pararaju? Barulho Pararravena? Um ponto Pararravena, Barulho Pararaju também, família?